Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral votou na noite desta terça-feira, 30 de agosto, para proibir o porte de armas em sessões eleitorais. Que é Juca Simonar com mais esse boletim de notícias na TV 247. A exceção para a regra são os membros das forças de segurança que estejam a trabalho e sejam requisitados pela autoridade eleitoral a entrar em uma determinada sessão. O Tribunal analisou uma consulta pública enviada por nove partidos da oposição que argumentaram que deveria haver uma restrição ao porte de armas. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, determinou que, dois dias antes da votação, no dia do pleito e nas 24 horas seguintes, ninguém se aproxime armado a menos de 100 metros do local de votação, a não ser no caso da exceção dos policiais. Lewandowski foi acompanhado pelos demais seis ministros. No voto, o relator disse que o Brasil vive um quadro de acentuada confrontação e que a violência política atinge diferentes grupos. Ele ainda explicou que a medida para restringir armas visa garantir o direito ao voto livre. Aspas para ele, a ideia subjacente à proibição da presença de pessoas armadas no local de votação é, por óbvio, proteger o exercício do sufrágio de qualquer ameaça concreta ou potencial, independentemente de sua procedência. Fecha aspas. O ministro também empoderou que lideranças políticas devem ter responsabilidade para não agravar as tensões eleitorais. Ele não citou nomes, mas criticou as autoridades que, a pretexto de defender a democracia, acabam minando seus pilares. Ele mencionou a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que foi realizada pelos apoiadores de Donald Trump, aliado político de Jair Bolsonaro. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, alertou que portar arma no local de votação vai ser enquadrado como crime eleitoral e porte ilegal de arma. O tema das armas nas eleições foi um dos assuntos debatidos durante a reunião de Moraes com os comandantes gerais das polícias militares na semana passada. A violência tem sido uma preocupação do tribunal, visto que, em julho, em Foz do Iguaçu, viralizou o caso do bolsonarista Jorge Guaranho, que assassinou o militante do PT, Marcelo Arruda, durante a festa de aniversário do petista, que tinha o tema do PT como decoração. A notícia é essa. Lembrando para você curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais para aumentar o alcance da notícia. Também se inscreva na TV 247 e, se puder, torne-se membro, contribuindo mensalmente com uma quantia para fortalecer a imprensa alternativa. independente que faz o contraponto ao monopólio da imprensa golpista e corporativa. Muito obrigado e até a próxima.